Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Lini Luz, estou aqui no estande da UF, no Vela Show. A gente está aqui com um espaço dedicado para mostrar o nosso projeto, que é o mapeamento e promoção do turismo náutico. Tem muita coisa legal acontecendo aqui no evento, tem coisa boa para comprar, tem parcerias para fazer, tem serviço, tem um monte de coisa. Se eu fosse você, saia de casa, fora que o dia está lindo. Vem!